3, 2, 1 e... FAPAZIADA! Você conseguiu fazer mais fino que eu, velho. Mas agora eu tô sem voz. FAPAZIADA! Você tem noção de você falar eu tô sem voz com voz? É, não sei. Você falou tipo, tô sem voz. Parabéns, mano! Você tá criticando minha logística aqui? Quem tem herpes não pode... Pode zoar minha herpes! Isso não é herpes, eu já falei, entendeu? Ela tomou Nescau e não limpou a boca. Ah! Olha! Sem... O Breno não tá... Como que você falou que o Breno não passou herpes e você não tem? Idiotinha! O silêncio... Fala mais alto que qualquer palavra. Foi bonito, né? Foi! Foi! Ah, quem tem herpes não pode falar... Ficaram os dois, né? Ah, mas... O Breno passou herpes. Para, porque o tema desse vídeo não tem nada a ver com herpes, Gabriel. O tema desse vídeo é o seguinte. Eu desafiei o Breno, porque... Vocês sabem que um tema tá atrás? A gente fez um vídeo e do nada, no meio do vídeo eu soltava a cantada. Soltava! Mas o suco da felicidade instantânea, você é a felicidade para a vida toda bebê. Nossa! No! Tô acumulando, cara. É uma cantada diferente. Tô esperando suas truques. Umas vinte. Não, foram duas. Uma atrás da outra. Foram duas, Breno. Nossa, o cara é exagerado. Tadinha dele. Exagerado o quê? Ele é um menino de Deus. Mas como você assistiu com as cantadas? Foi tipo... Do nada. Do nada. Do nada, soltava. Hoje vai ser outra história. Hoje é outra história. Outra coisa. Outra coisa. Por quê, Breno? Porque a gente vai... Cantar um no outro. Não só eu vou levar do nada, sem saber. Então vai dar certo. O Breno separou algumas cantadas e eu separei algumas. Aí você consta uma batalha de cantadas. E o Gabriel... Eu quero ver. O Gabriel vai julgar qual coisa. Você é um jurado. Você é um jurado. Um jurado. Um jurado. Um jurado no pudim. Mano, eu posso tirar minhas doentes de contato? Que tá incomodando meu ai. Então vamos lá, galera. Eu vou pegar aqui minhas cantadas. Já tá com suas cantadas separadas? Eu acho que sim. Beleza, então. Vamos para o primeiro round. Mas antes da gente começar essa batalha de cantadas, já deixa muito like. Se inscreve no canal se não for inscrito, porque tem vídeo todos os dias às 18 horas. Não esquece do canal de games, que é vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 14 horas. E não esquece do que também, Breno. Do que? Do que? Você que manda! Isso! Agora acerta as cidades. Tá. Belo Horizonte, São Paulo... E? Tem mais? É a sua cidade, Breno. Mentira. Mentira. Eu não sabia. Curitiba! Você vai melhorar com Belo Horizonte? Não vou te levar em nenhum lugar. Belo Horizonte. Primeira ligada. Esqueceu pra gravas assim essas. Eu tenho que ir de Curitiba, cara. Não vai pra Belo Horizonte. Esquece. Eu tenho que ir de Curitiba. Por favor. Tchau. Eu vou inteiro de... Eu vou inteiro de ralas com bolha. Vai ser legal. Tchau. Não adianta fazer essa cara de gatinho do xeréque, não. Primeira cantada, Breno. É assim, ó. É assim, eu vou começar, vou começar. Vai. Vai ter que ser seduzente. É assim, ó. Ei. Tem que começar com ei. Não tô acreditando nisso aqui. É muito bom. Me chama de sofá e perde o controle comigo. Caraca. Essa foi a primeira. Vai, essa é muito bom. Gabriel, essa é muito boa, velho. Eu sempre perco o controle do sofá. Tá, eu também. O controle da TV é real. Tem sentido, parabéns. Tem sentido, tipo assim. Parabéns. Mas é... Não perde o controle com ela, não. Porque a gente já perde o controle demais nesse sofá, né? Que ele é meio... Às vezes cai lá dentro. Sim, a gente perde o celular, controle um monte de coisa de sofá aqui. Tá, tá, tá. Vai, quero ver só uma resposta, Breno. Resposta dessa? Vai, é. Tá, ó. Essa aqui você vai ficar chocado. É a primeira, é a primeira. Releva. Vai, eu tô ansioso. Ei. Ei. Estou fazendo uma campanha de doação de órgãos. Putz, pai. Gente, é muito... Meu Deus, até para ler uma coisa... Não. É que eu fiquei pensando na dela e a minha é pior que a dela. O sofá é muito bom. Tá, tô fazendo uma campanha de doação de órgãos. Não quer doar seu coração para mim? Que brega. É muito ruim. É muito ruim. A minha foi bem mais criativa. Mano, eu fiquei com vergonha de falar isso. Eu tava vendo. É muito ruim. Sério, a minha foi muito mais criativa. Muito ruim. Muito mais. Então, jurado, quem ganhou o primeiro round? Bibi tá feliz. Tá bom. Tá bom. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos para o segundo round, então. Agora você tá confiante? Tô. Então vamos. Tá muito confiante. Tô vendo, realmente. Vai, vai, vai. Eu começo? Tá. Me chama de previsão do tempo. Diz que tá rolando um clima. Essa é boa. Essa é muito boa. Gabriel, eu gostei dessa. Eu gostei muito dessa do tá rolando um clima. Vai, a segunda. Gabriel, ele é muito anti-amor, né? Anti-amor. 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 Me respeita, garota. Vai. É assim, ó. Essa é muito boa. Ei, eu não sou fritura, mas eu só tenho óleos pra você. Essa é muito boa, mano. Eu só tenho óleos. Mas eu falei óleos. E como que eu disse? Óleos. Eu falei óleos. E como é que eu disse? Óleos. Óleos. E como é que você disse? Óleos. Óleos. Cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa louco. Tá. Eu ganhei. A minha mãe é muito mais engraçada mesmo. Ah, não. Desculpa, mas o seu sócio contato tá bem aqui embaixo mesmo. Quem ganhou agora? Obrigada, todos. Tá tudo errado. Muito obrigada. Tá, não sou boa. Tá, não sou boa encantada. Tá, não sou boa encantada. Tá. Vai, Breso. Vai. Eu não tinha, não tinha falar isso na minha vida. Não, mas agora eu vou começar o round. Tá, o meu próximo round eu tenho vergonha de dizer. Nossa, essa é péssima. Eu também tenho vergonha de dizer. Essa é péssima? Essa é péssima. Essa aqui é péssima? Assim ó. Então quem é mais péssima? Essa aqui, eu vou enfatizar. Essa aqui é assim ó. Você tem que estar assim com o seu crush. Ó, você tem que estar assim ó. Agarradinho com o seu crush. Aí, aí você chega assim ó. Ei. Eu tenho que começar com o ei. Ei, se você fosse um pum, eu nunca te soltava. Ah, não. Essa é boa, mano. Essa é boa. Meu Deus. Mas é bom. É o momento perfeito. Você tá assim ó. Colado. Ah, eu não gostei não. Se você fosse um pum, eu nunca te soltava. Eu não gostei não. Mano, imagina alguém falando isso de verdade. Deve ser incrível. Eu não gostei. Eu não gostei. Para, Gabriel. Ó. Uh. Isso é um Havaia? Uh. Cara, isso aqui. Parece as reações do Breno. Bora. Uh. 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 Sim. Tá. Tá. Ah, é. Vai. Sua vez. Tem que rebater. Não tá na mesma live que a tua. Tá muito pesado. Tá, vai. Mas tá bom, né? Eu não consigo falar. Tá. Uh. Vai. Vai, Beno. Solta, solta, solta. Chama a minha língua. Chama a minha... Pera. Chama a minha língua de estrela. Deixa ela brilhar no céu da sua boca. Pesou. 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 Eu achei pesada. Eu achei muito pesada. Eu achei pesada. Muito. A minha foi tipo assim, foi pra 12 anos. Quando eu chegar e falar isso. Ei. Não, eu quero ser a filha da minha vida. Não, do pulo. Fica no pulo. Fica no pulo. O pulo combina mais comigo. Ah, do pulo. Tá, o que ganhou? Engraçado ou é essa aí? Óbvio que foi a sua que ganhou, né? Por quê? Que a dele foi muito boa. Ah, foi criativa. Foi criativa. Ah. Mas eu gostei do pulo. Combina mais. Chama a minha língua de estrela. Não, não, tá. Não, tá. Não, não, tá. Não quero, não quero. Não quero, não quero. Não quero, não quero. É muito boa essa. Aí, aí você rebate assim, ó. Ei, gato. E chove ali, ó. Assim, ó. Ei, gato. Chama a sua língua de Japão e vai pra bem longe de mim. Vai, então a do Breno ganhou. O Breno ganhou ponto. Dois a um, então. Dois a um. 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 Ei. Esse língua. Tem que chegar assim, ó. Estrava no pescoço e fala. Ei, você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. É uma bosta aí, velho. Mas, Gabriel, até estralei o pescoço, velho. Eu estralei o pescoço pra fazer a cantada. Você ouviu a estralada? Ai, não combina nada comigo. Porque o Breno é mó fofinho. É só fofinho, fofinho. Só fofinho, fofinho, fofinho. Vai. Tá. É... Mas é melhor, é melhor. Vai, vai, vai. É melhor, é melhor. Você costuma pegar um tuber? É até uma pergunta, sabe? Sim. Prazer. Uber. É criativa demais. Ah, mano, bateu muito na minha. Deu uma pancada na minha essa, Gabriel. Pum, pum. Tô rindo porque eu fiquei. Ah, não. É fedido demais. Quem que é que ganhou essa? Oh, mano. Dois a dois, então, o placar. Agora empatou. Gabriel. Agora empatou e teremos mais quantas agora? Quatro. Só uma, é a rodada final. É a rodada final. Vai, quem ganha ganhou? E a responsabilidade é minha. Nossa, na moral, esse aqui é horrível, Gabriel. A minha última eu não tô muito confiante que eu vou ganhar, não. Que medo. Eu vou fazer, então, rodada final. Que medo. É assim, ó. Vai. Vai. Mexe no cabelinho. E fala. Então, assim, ó. Ei. Ei. Eu sei que você aceitou o Jesus no seu coração, mas tem um espacinho pra mim. Ponto Jesus. Para. Para, Gabriel. Não. É porque combinou com o Breno. É todo o dia. Aqui, ó. Não, eu gostei. Você ia gostar se eu desse ter contado em você real? Tá vendo? Você gostou, mas o jurado sou eu. Para. Quero ver a contada dele agora. Ah, Gabriel, tem tudo a ver com o Breno. Pô, dá muito boa a ver da minha daí. Desclassificada. Eu gostei da minha cantada. A minha vai, a tua vai ganhar. Vai, qual que é a tua? Ah, ei. Ei. Seu pai é engraxate? Por que você é uma engraxinha? Eu achei que era borracheiro. Eu também achei. É. Ele mudou, mas tudo bem, vai. É que o gai é o gai. Me chama de Estados Unidos e me usa. Usa. Usa, tipo, USA. Usa. Gabriel, a minha é muito mais legal. Ponto para... É muito mais legal a minha! Ponto para... Loureiro! Calúnia! Roubo! Juiz! Ladrão! Vou dar resolução! Ei, juiz! Vai comer chuchu! Ganhei, ganhei, ganhei. Cali-se! Ei, juiz! Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei, ganhei, ganhei. Acabou! Você pegou! Eu não gostei. Achei o resultado injusto. A última é muito boa. Mas parabéns, jogou muito bem. Parabéns também. Parabéns. Foi muito bem. Passou do teste de contadas. Gostou da última? Foi especialzinho para você. Coraçãozinho. 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 Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito like que a gente pode fazer a parte 2 ou fazer o delivés do que a gente pode gravar, né? É. Não é mesmo? É isso, gente. Um beijo para todos vocês e tchau! Tchau!